Ai que interesse que eu tenho de brotar no baile daquele jeitão Pra bater de frente com aquela mina quente me deixou com tesão A mulher serinha ela veio no sapatinho e me empurrou no paredão A voz de lança na mão, ela deu dois pro chão, mas eu pego a escurrão As filhinhas vem pro banho e vem jogar janeiro Pessoa de um barra, pessoa de um barra Pessoa de um barra, pessoa de um barra Pessoa de um barra, pessoa de um barra Pessoa de um barra, pessoa de um barra